Olá para você que acompanha o Portal Norte de notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. A partir deste sábado, o Emoan vai contar com diversas mobilizações para doação de sangue. O movimento envolve a sociedade civil organizada, empresas privadas e instituições públicas que se uniram para levar doadores de sangue. E o MP do Rio e a Receita Federal apreenderam 97 respiradores vindos da China. Os equipamentos foram adquiridos por um consórcio empresarial que usou dinheiro público no negócio. E a vacinação contra a paralisia infantil é testada contra a Covid-19 em Santa Catarina. O estudo, coordenado pelo pesquisador Edson Fedrizi, integra uma pesquisa mundial que busca estabelecer um novo protocolo. Mais detalhes sobre essas e outras notícias você encontra em nossa home. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de notícias.